bom dia boa noite onde estão bom para vocês inscritos bom dia agora estou aqui o vídeo de hoje a minha irmã maria tem esse terreno aí eu tô aqui eu hoje e eu compadre joão tá com lá a ramo é bom com cesto nessa e deixaram dela aqui e as estacas já era tá tudo ó ó tudo pode então é isso e aqui como eu tinha acabado de dizer aqui 40 anos atrás é que era um campo de futebol essa área aqui como eu tinha falado naquele vídeo lá é aqui se eu peneirar morar logo ali eles joga a bola aqui se eu peneirar tá tudo aqui do vagi grande tudo aqui nesse campo aqui era um festejo deles então eu vou fazer esse vídeo aqui que nós vamos consertar o arame aqui informação agora basta aqui na casa na maria vizinho aqui o arame fica perto videozinhos de a nossa ferramenta, a água a situação do Sestag aqui olha está tudo estureado hoje vai dar certo dar uma consertada no sarame, não é que fazemos? diga uma lua para os meninos alô Silvinho, tudo bom por aí? aqui é a casa da Ana Maria aqui não sabe, olha cuida aqui da manutenção dos arames da comadre está caído de medo permissão aqui, olha aqui entra qualquer bode é porco, qualquer bode porco pois é vou ali que agora eu vou trabalhar também vamos lá, essa parte aqui para nós consertar vamos lá trabalhar, quem trabalha Deus ajuda vamos lá 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 jest . . . 3 2 3 4 5 5 6 7 Tchau, tchau. 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 Tchau.